Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Chegou a hora de apagar a velha Eu vou sentar aquela musiquinha Parabéns pra você, parabéns Pelo seu aniversário Que Deus me deu, que Deus me deu saúde e paz Que os anjos digam amém Parabéns pra você, parabéns pra você Pelo seu aniversário É big, é big, é big, é big, é big É a hora, é a hora É a hora, é a hora Pega a vela, vela Vai, pô, força Vai explodir É a hora, é a hora É a hora, é a hora É a hora, é a hora É a hora, é a hora